Olá, pessoal. Boa noite. Estamos no ar com mais um Espectro Papo. Nós vamos entrevistar a Monique, mas deu vários problemas aqui para conseguir fazer o login, então por isso que eu estou sozinho aqui ainda. Ela já está chegando. Deixa eu falar com ela aqui. Só mandar um recado para ela. Monique, tira do que estava e põe de novo nesse último link que eu te mandei. Nesse último, que eu já estou lá no ar. Já deu certo agora. É porque o que acontece é que eu estou em um shopping. Estou em Brasília essa semana e o hotel tem uma internet muito ruim. E aí eu tive que vir para o shopping para ver o que dava aqui. E aí eu tive que correr atrás de uma internet decente aqui. É muito difícil. E aí o sistema acabou, não estava reconhecendo. Não estava conseguindo levar para o Facebook. A gente conseguia se ver aqui, para não levar para o Facebook. Eu criei um outro aqui, um outro... Ele chama de outro broadcast aqui. Como se fosse outro perfil. E aí demorou. Mas agora já está chegando. Espera aí. Chegou! Monique chegou. Já está. Cheguei, cheguei. Então vamos começar. Monique, você pode se apresentar para os nossos espectadores? Oi, gente. Perdão pelo atraso. Tivemos problemas de conexão. Eu sou a Monique. Eu sou psicóloga de formação. Tenho especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo pelo Oscar. Eu já atuei durante muitos anos. Inicialmente, minha experiência foi num hospital psiquiátrico. Eu trabalhei com autismo severo, com meninos que moravam, né? Eles residiam lá. Mais para frente eu falo se era ou não uma residência terapêutica, mas enfim. Também atuo com a terapia comportamental, em clínica, com adultos. E sou supervisora pela Luna. Muito bom. Então ela já falou bastante coisa. E a gente vai falar hoje sobre autismo severo na adolescência. Vou ter que escrever. Sim. Autismo severo na adolescência. Que é um tema muito, muito complexo, né? Porque nós estamos falando de uma fase de muitas transformações. Muitas coisas. Deixa eu me apresentar antes. Quem chegou aí, se alguém não me conheceu. Meu nome é Lucelmo Lacerda. Sou doutor em educação. Sou pós-doutorando em educação especial pelo FSCar. Sou pesquisador em autismo e inclusão. E quando a gente fala de inclusão em pessoa com autismo, você necessariamente está falando de ABBA. Por quê? Nós estamos falando de as práticas que tem evidência, né? Obviamente você tem que utilizar essas práticas para poder ensinar. Sim. Ou pelo menos para a inclusão ser de sucesso, né? Monique, eu queria que você falasse um pouco sobre, em primeiro lugar, quais são as diferenças, né? Quais são os desafios? Eu sei que você trabalhou muito tempo na Arma de São Paulo, com pessoas com um grau de civilidade bastante grande. Eu queria que você falasse um pouco desses... Quais são os desafios específicos dessa faixa de idade? Você tem uma criança em casa. Quando começa a dar 12, 13, 14 anos, o que são os elementos que aparecem aí que podem ser distintivos, digamos assim, nesse processo? Eu acho que, inicialmente, a gente tem que contextualizar, né? Só para contextualizar o pessoal. O tipo de atendimento que era efetuado, os meninos, eles tinham uma ordem judicial que eles não poderiam mais ter esse convívio, não tinham condições de ter esse convívio em sociedade. Então, o que acontecia? Foi criado uma repartição, um ambiente em que esses meninos residiam naquele espaço 24 horas. O acesso dos pais era um acesso restrito. Também tinha horário, tinham todas essas questões. E aí, quando eu entrei e me deparei para trabalhar com isso, você se depara com praticamente todos os comportamentos que a gente conversa nas lives, que a gente encontra nos artigos, você tem comportamento socialmente inadequado, você tem birra, você tem auto e heteroagressão. O problema é que, quando a gente encontra o público adulto e adolescente, a dimensão do comportamento, ela é muito maior, ela é muito mais intensa. Então, quando a gente fala de um rapaz que tem dificuldade para se comunicar na adolescência e na vida adulta, a gente vai ter uma dimensão de comportamento muito maior, muito mais complexa, que vai ser muito mais visível a quem está de fora e a família que tentou lidar com isso e os profissionais. Então, por exemplo, uma coisa é uma criança que faz birra e bate na perna para ter alguma coisa. Outra coisa é um adulto que agride a própria perna. A gente está falando de uma dimensão de comportamento que pode ferir tanto a integridade física dele, quanto a do profissional. Eu encontrava, era um repertório comportamental muito restrito, que a gente classifica como pobre, poucos reforçadores, comunicação muito precária. Quando eles não eram verbais, vocais, era uma coisa mais ecolálica. Os mandos eram uma coisa tudo mais primária. Então, basicamente, o que a gente tinha que fazer... Bom, para mim, a Monique caiu. Então, ela já vai voltar já. Vou dar um toque para ela. Caiu, volte. Porque, na verdade, acho que tem a ver mais, talvez, com a minha internet do que com a dela. Mas eu é que caí. Não, estou aqui. Mas eu já pedi para ela voltar já. Já, já, já ela retorna aqui para nós. Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal que está aqui presente. Jussara, Valquíria, Mônica, Cristiana, Marilda, Joelma, Kelly, Cláudia, Valquíria, Crepaldi, Joyce, Rita de Cássia, Sandra Prado. Tudo bem, Sandra? Janaína, Catiúcia, Simambuco, lá de Goiânia, estava lá essa semana. Rose, Tereza, Gláubia, Patrícia, lá de Uziânia, Kelly, Janaína, Ieda, Sheila, Lúcio, Lizete, Solange, Cássia, Boa noite, Cássia, Giovana Esperança, Rita de Cássia, Simone, Frani, Paulo Liberalesso. É só ela caiu, né? Eu estou aqui ainda tranquilo, né? A Nanda, enfim, tem a galera aí, boa noite. Ela caiu, mas ela já volta já. Eu já mandei aqui mensagem para ela. Bom, eu só queria corroborar algumas questões que a Monique colocou. Eu também tenho feito um pouco esse debate do autismo na vida adulta, sobretudo, e a agressividade, né? A gente tem um seminário de autismo na vida adulta, que acontece em São Paulo, todo ano. Já estamos na terceira edição e... Ela já voltou aqui, já. Deixa eu só colocá-la aqui no ar. E eu acho que esse desafio... Os desafios da adolescência são muito semelhantes ao da vida adulta. Ou seja, nós só estamos falando do processo de transformação. O que é a adolescência? Aliás, a adolescência é uma fase inventada, assim, mais recentemente, no século XIX. Ela não existia antes. Na verdade, a adolescência é o processo de transformação na vida adulta. Pode continuar aí, Monique. Oi. Espero que agora fique estável, né? Mas, enfim, dando o segmento que você falou, eu acho que o trabalho com a gente pensar no adolescente severo, né? Com autismo, a gente tem que pensar no processo de envelhecimento. Que, infelizmente, é o que poucas pessoas pensam, né? Tanto na literatura, isso é uma coisa que a gente acaba reforçando muito. Quando a gente vai falar de autismo, a gente sempre fala da intervenção com crianças, das estratégias de ensino que melhor funcionam para crianças, e a gente esquece que essa criança cresce, que ela fica adulta, que a demanda dela se altera. Então, quando a gente fala de adolescência, a gente entra no período da sexualidade, a gente entra num período de alteração hormonal, o autismo vivenciado na adolescência pelos meninos e pelas meninas é diferente, porque cada um passa por transformações corporais significativas, que vai acabar culminando em alguns padrões de comportamentos diferenciados, necessidades diferenciadas. Então, basicamente, o que eu encontrei assim que eu entrei, era como que a gente ia fazer para recuperar esse tempo perdido, né? Esse tempo em que eles não tiveram uma adaptação, que eles não tiveram uma intervenção adequada para aquele momento. Perfeito. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão, Monique, da sexualidade. Nós sabemos que a maior parte das pessoas com autismo são homens, são do sexo masculino. Você é uma mulher, e é suposto que houvesse questões aí de manejo relativo ao comportamento sexual, controle libitório, dificuldade de lidar com isso, eu suponho. Aliás, não é só você especificamente, mas a maior parte das profissionais que lidam com autismo na área da saúde são mulheres, e eu sei que há muita dificuldade, porque nós estamos falando de pessoas grandes, pesadas, fortes, que muitas vezes podem pegar nas moças, podem, de alguma forma, ir para cima, digamos assim. E eu queria saber como é que era esse trato, se era possível se conseguir ensinar as pessoas a não se comportar dessa forma, especificamente na questão sexual. Sim, eu acho que tem que ver os níveis, né? Os meninos com que a gente atuava, como era um autismo mais severo, a comunicação e a interação social eram um pouco mais prejudicada, eles não tinham esse filtro, não tinha, eles não eram tão sensíveis à punição visual, se a menina olhasse e falasse, não, não pode, aqui não pode tocar, essas coisas, eles não eram sensíveis. Então, na equipe, basicamente, ela era formada por mim, várias outras mulheres, várias outras meninas, então a gente passou por algumas situações muito engraçadas. Primeiro, no ensino do manejo da masturbação, para adolescente adulto já, rapaz de 19, 20 anos, e eles começavam a procurar contato físico feminino, né? Era muito engraçado, porque quando eram os meninos, alguns dos meninos que trabalhavam com eles, eles não emitiam, geralmente, algum comportamento sexual. Às vezes acontecia, mas quando eles viam meninas, tentava palpar peito, tentava palpar o bumbum, algumas partes, zonas erógenas femininas. E aí a gente tinha que conversar, entre a equipe, o constrangimento que ficava para o profissional, com relação a isso, a gente sentava e se reunia... O comportamento socialmente não é adequado. Como que a gente vai ensinar ele a expressar essa questão da sexualidade? Tinha rapazes que a gente fazia uma espécie de um ambiente seguro, por exemplo, era no banheiro, ele tinha um horário determinado, X, ele emitia comportamento de mando, de masturbação, e a gente deixava ele naquele período da masturbação. O problema é quando ele se utiliza daquele prazer, corpóreo, para se esquivar de outras demandas. Então, às vezes, você como profissional, você tem que identificar, olha, tem um período adequado? Se não, o que acontece? Os meninos, eles acabam tendo um comportamento obsessivo em relação a isso, ficava horas. Quando eu entrei, antes de toda essa intervenção que a gente trouxe lá na AMA, alguns meninos passavam horas se masturbando, o que é completamente inadmissível, inadequado, pode trazer prejuízo fisiológico, a ponto de escalpelar o pênis. Caiu de novo, tem alguma coisa acontecendo aqui. Paciência. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Frane, Temos que modificar os comportamentos enquanto pequeno. Temos muita dificuldade quando se torna um adolescente, inclusive a força física multiplica, a birra às vezes fica agressiva. O problema, a birra também pode ser agressiva quando ele é pequeno, só que quando ele é pequeno, você é segura. E é por isso que se fala tanto, na verdade, de autismo pequeno, porque é lá onde o efeito é muito maior. Eu mesmo, pensando na minha motivação pessoal, eu talvez estivesse mais discutindo a adolescência e a vida adulta, porque meu filho já está chegando na adolescência. Mas, enquanto política pública, a gente tem que pensar naquilo que é mais, que produz o maior efeito. A Sandra dizendo aqui, se o Saltice Severo tivesse, tira a intervenção correta, por exemplo, ela teria tido uma qualidade de vida melhor ou não? Sem dúvida nenhuma, quando você consegue corrigir essas coisas com uma intervenção, com a criança pequena, isso tem um efeito brutal, muito, é muito diferente, né? Quando você consegue fazer isso. A Sheila, uma criança que não tem agressividade no autismo leve, pode acontecer na adolescência, esse quadro mudar por conta dos hormônios? Monique, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, uma criança... uma criança que não tem agressividade, autismo leve, pode acontecer de, na adolescência, esse quadro mudar por causa dos hormônios? Você, você já viu casos assim, em que a agressividade que aparece na adolescência não era um quadro anterior, mas ele surge por conta desse período? sim, o que a gente tem que tomar cuidado é para não relacionar somente alteração hormonal. Ela pode ter uma influência nele querer ter a subtenção de prazer, mas ele tem um problema na comunicação, em como fazer esse pedido, em como ele conseguir realizar isso. então, se ele começa a fazer isso em público, a gente tem que bloquear, por exemplo, quando fazíamos caminhadas, eles não poderiam abaixar as calças, fazer isso na frente das pessoas. Esse bloqueio de resposta culminava em algumas agressões físicas, eles se alteravam bastante, tinha algumas crises, mas não que necessariamente foi porque ele entrou na fase da sexualidade, porque ele não tinha ainda uma comunicação, um treino muito bem feito para como os locais, os horários, como que ele conseguiria expressar isso. Mas a gente sabe que tem algumas produções de neurotransmissores que podem alterar, sim, nesses comportamentos. Perfeito. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Kleber. O Kleber está dizendo o seguinte. Tenho um filho de 17 anos no Spectro. Tenho que ensinar ele a se masturbar ou não? O que você diz? Uma coisa que eu sempre falava para os pais que eu atendia. Primeiro, você tem que ir até onde você pode, até onde você aguenta. Porque tem pais que não estão preparados para isso. E se ele não estiver preparado, ele pode acabar, mesmo que na boa vontade, prejudicando. Então, se orienta antes, procura entender como é. Mas o mais indicado é que toda pessoa, independente com autismo ou não, toda pessoa com deficiência, ela tem que ter liberdade de gozar de prazer. E a gente cria um problema quando a gente não deixa eles expressarem essa liberdade de prazer no sentido de liberação hormonal, de gozar. O que acontece é que eles vão ficar reprimindo isso, a gente vai criar um problema hormonal aí também, porque não há essa liberação dessa necessidade, que é fisiológica, é biológica. É uma coisa que, daqueles comportamentos que a gente trabalha em análise do comportamento, filogenético, antogenético, cultural, entra nessa parte filogenética. Havia alguns pais que perguntavam se haveria procedimento medicamentoso para poder inibir a sexualidade, para poder inibir um pouco das sensações. Eu nunca indiquei, não acho adequado, mas aí acaba entrando numa decisão individual da família. Sinceramente, eu acho que é muito melhor a gente lidar com a questão, ajudar essa pessoa a viver uma vida gozando plenamente dela, do que a gente inibir isso. Então, questões aí muito complexas, ligadas à religiosidade, que aí, às vezes, dificultam a gente fazer isso, mas, pensando do ponto de vista técnico, não há nenhuma dúvida. O Rafael está falando uma coisa aqui. Boa noite. Acontecendo a agressividade, como me defender? Bom, esse tema que ele está falando é importante, porque muitas pessoas com autismo apresentam agressividade. E, você fazendo a intervenção, você tem um tempo entre fazer a intervenção e ela funcionar efetivamente. E aí, nós temos procedimentos específicos para isso. Então, deixa eu explicar para vocês aí. Existem protocolos de segurança em crises agressivas. Nos Estados Unidos, está muito bem regulamentado. Lá tem dois grandes protocolos, é o CALM e o PROACT. No Brasil, não tem legislação, não tem norma, então, fica uma coisa meio, um pouco fluida. Existem dois lugares no Brasil que fazem cursos disso, né? É o Grupo Método e é a AMA de São Paulo. Eu fiz pelo Grupo Método, eu sou ajudante de formador. A Monique fez pela AMA, mas ainda é a MECA, que é a do Grupo Método. E nós vamos fazer de novo, porque isso você tem sempre que fazer. Então, fim de semana que vem, eu e a Monique estaremos juntos fazendo mais uma vez esse curso para manter aí a atualização, todo o processo. Só que eu faço o curso, né? A Monique fazia isso aí, era todo dia. Então, tem a fluência nos procedimentos emergenciais. Então, esses protocolos, entre, tem várias discussões em torno dele, mas uma delas é que a gente não pode explicar os procedimentos, simplesmente, então, eu não vou pedir para a Monique explicar. Como que eu faço? Aí ela vai falar, mas assim, porque não pode, porque os movimentos são muito delicados. A gente tem que tomar muito cuidado ético, porque senão, ela explica aqui de qualquer jeito, você entende de outro jeito, e aí vai fazer um negócio para machucar a criança. Mas é o que eu quero pedir para ela explicar, é só assim, é possível fazer procedimento emergencial? O que é um procedimento emergencial de intervenção física? Em que situações que se faz? Como é que é isso? Eu queria que você fizesse uma pequena abordagem desse tema, Monique. Ótimo. Eu trabalhei muitos anos, eu pratiquei isso, desde o, porque o protocolo, né, ele vai de intervenção física desde a menos intrusiva a mais intrusiva. Então, não é assim, você já chega segurando, contendo crianças, ele começa desde técnicas de evasão. Primeiro, como que eu vou me esquivar de receber um golpe? Como que eu vou me esquivar de receber uma mordida, por exemplo? Esse protocolo, ele vai ensinar como eu vou me prevenir disso, que é o mais importante, né? Eu acho que a gente tem que focar muito na prevenção. O profissional está com reflexo, sempre muito ligado, conhecer a criança é muito importante, porque a gente já pode prever como que ela pode agredir, a gente já pode prever como que vão ser as reações dela. Embora a gente consiga prever algumas coisas, vai escapar outras. Quando escapa, aí o protocolo, ele vai ensinar, e aí, o que eu faço depois que meu cabelo já foi puxado? O que eu faço depois que eu estou numa mordida, né? Ele está fixo na mordida, ele não soltou. O que eu vou fazer para conduzir ele de um ponto A até o ponto B? se eu preciso levá-lo. Por exemplo, alguns meninos não queriam sair da cadeira, não queriam sair do próprio quarto, e a gente tinha que levar para fazer a rotina de ir ao banheiro, a rotina do dia, tinha que sair do quarto para fazer a rotina de ir almoçar na sala, e alguns meninos não faziam isso. E o fato da gente tentar conduzir já era um motivo para que eles pudessem emitir algum comportamento heteroagressivo, né? Que é como a gente chama, ou autolesivo. Então, o protocolo, ele vai ensinar isso, essa condução, ele vai ensinar como que eu vou trabalhar em equipe, porque na maioria dos casos, eu preciso de um companheiro, eu preciso de outras pessoas me dando suporte, porque a gente está falando de rapazes, de moças, de homens grandes, pesados. Então, geralmente, existem as técnicas, as práticas que são focadas um para um, que a gente chama, eu estou aqui, sentada, por exemplo, na mesinha, aplicando o programa, aí tem uma crise emergencial ali, tem um procedimento que eu consigo minimizar danos. Eu não estou nem falando de que eu vou evitar todo o dano, mas estou minimizando que, de repente, ele bata a cabeça com muita força na mesa, ou que ele agride o profissional, e aí eu tenho que pedir ajuda, que faz parte do protocolo e a gente usava o tempo inteiro. Trabalhando em equipe, você tem que pedir ajuda. Aí, com outras pessoas, nós fazíamos outras etapas do procedimento. Até que chegava o mais intrusivo, é o que a gente chama de PEIF, que é o procedimento emergencial de intervenção física. Mas eu queria salientar e deixar muito claro para as pessoas, e isso acontecia, inclusive, com os profissionais que não se atentavam, que isso não é aba, isso não é a intervenção para redução de problemas de comportamento. Problemas de comportamento, a gente reduz com procedimentos e estratégias da literatura que a gente tem hoje com análise do comportamento. Esses procedimentos de intervenção física, eles não são a intervenção. Eles são apenas para a gente reduzir danos e fazer com que o assistido, a criança, ela retorne às suas atividades com integridade física e o profissional também. Muito boa colocação, Monique. Na verdade, é o seguinte, esses ambientes que você trabalha com crianças ou adolescentes ou adultos com um desempenho mais severo, assim, com um autismo mais severo, em geral, historicamente, elas sempre trabalharam com contenção química. Ou seja, vamos lá, subir o nível, você vai lá dar um negócio na veia dele, no músculo, no intramuscular e derruba ele e pronto, ele ficou inutilizado aquele dia inteiro. Ele vai para a cama e aí você perde um dia inteiro de trabalho. Então, com os procedimentos emergenciais de intervenção física, você consegue fazer uma restrição física momentânea, fazer o comportamento desacelerar, aí você reengaja ele na atividade. Então, ao invés de você perder um dia, você perdeu 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, reengajou e consegue trabalhar. Deixa eu fazer um perdido aqui para vocês, pessoal. Compartilhe agora essa live para nós, por favor, aí no Facebook, para as outras pessoas também terem acesso. Eu vou ficar, como a gente já vazou 10 minutos, eu vou ficar 10 minutos a mais aqui antes de ir para o ambiente do grupo. Se vocês puderem compartilhar aí para nós, rapidão, bem bacana. Deixa eu ler aqui algumas coisas. A Carol está dizendo assim, meu filho está com 10 anos e muito agressivo, está medicado, faz terapias, não sei mais o que fazer. Carol, não sei o que você está a chamar de terapias, mas intervenção para autismo é aquilo que a gente chama de ABBA. Se a intervenção que você tem acesso, porque por vários motivos as pessoas, a maioria não tem acesso à ABBA, o que eu sugiro para você fazer, como a Monique falou, procurar as estratégias de ABBA para redução de agressividade, porque elas são eficazes. Então, eu fiz aqui várias lives já falando sobre isso e colocando algum materialzinho também. Então, essa é a sugestão. A Daniele Lobastein, sei lá, fazendo assim que boa noite, modelagem de comportamento tem sido uma boa estratégia. É isso aí, é isso que a Monique falou, a gente precisa implementar as intervenções e o procedimento pode ser só um apoio. Está dizendo aqui, meu filho tem 13 anos e na escola tem horário definido para o momento de masturbação e dá certo. Em casa não tem horário, é livre, porém no local adequado. Minha maior dificuldade é que ele estava muito agressivo e batendo a cabeça na parede. Então, Marico Prestes, o que você está descrevendo é que quando você diz que deu muito certo significa que provavelmente melhorou algum comportamento. Mas tem outros comportamentos cuja função não é a função sexual. Portanto, precisa também de outras intervenções que ataquem essa questão. Ixi, eu não estou sabendo dessa outra aí não. Mas a minha normalmente é segunda-feira. Estou falando de outra live aqui que está no mesmo horário. Olha que interessante. A pessoa está dizendo aqui, a Daniela, e quando o comportamento é agressivo somente com a família, com a mãe? Quer dizer que a família é SD. Você pode falar um pouco sobre essa diferença das pessoas lidarem com o mesmo comportamento, Monique? Claro, com certeza. Era muito comum os pais comentarem que, olha, em casa, exatamente em situações similares, parecidas, comigo ele apresenta tal comportamento e quando eu vim aqui observar vocês em situação também similar, ele não apresentou. Então, o que acontece que o Luciano falou de SD é que a gente tem que entender que todo comportamento que ele acontece, se ele existe, se ele está instalado no nosso repertório, é porque ele está sob algum esquema de reforçamento. Quando a gente identifica isso através da análise funcional, porque a gente tem que descobrir qual que está sendo a função dele ainda permitir, dele ainda emitir esse comportamento com você. O profissional, ele identifica qual que é a função aqui nesse contexto, eu vou consequenciar isso de que maneira, né? Então, eu vou entrar com um procedimento de extinção, eu vou entrar com um procedimento de reforçamento diferencial, né, de outras respostas, aí a gente vai ver quais são as melhores técnicas, eu vou ver, tem uma questão de comunicação, então de repente eu vou inserir uma comunicação alternativa, a gente vai ver como que a gente vai consequenciar, por isso que a gente tem que entender como que os pais consequenciam o mesmo comportamento em casa. É isso que na maioria dos casos acontece, então eu pergunto, olha, quando o seu filho faz xixi ou cocô no quintal de casa, porque aqui na instituição, ele faz no banheiro, o que que acontece, né, o que que está acontecendo na sua casa, como que você está consequenciando esse comportamento dele fazer xixi ou cocô em casa, ou dele jogar as coisas para o alto, derrubar tudo da cama, no quarto, e aqui na instituição, de repente, ele não está virando mesa, está tranquilo. A gente tem que entender e fazer uma avaliação funcional, esse pai, essa mãe, esses familiares, como que eles estão consequenciando esse comportamento? É isso que a Monique falou, muito importante, né, porque todo, aí você fala assim, mas se o comportamento não tiver consequência? Então, essa questão teórica é importante, não existe comportamento, exceto comportamentos respondentes, que são aqueles, tipo, orgânicos, não existe comportamento sem consequência, sem reforçador. Reforço não é uma estratégia para ensinar, reforço é aquilo que mantém todos os comportamentos humanos. Então, isso é uma questão teórica relevante. A Sandra está perguntando aqui, meu filho quer muito namorar, ele é todo cuidadoso, é o Gonçalo, com as meninas, tem muito respeito, inclusive, mas eu tenho muito medo de ele não saber lidar com essa situação. Tem alguma maneira de explicar isso para ele? Como? Então, ampliando um pouco essa questão, Monique, você tem crianças que não falam, adolescentes que não falam, tem adolescentes que falam, e o nível de compreensão pode variar aí. Então, eu queria que você falasse sobre essas estratégias, digamos assim, de diálogo, até que ponto elas funcionam, e qual a possibilidade de usar histórias sociais também para esse tipo de coisa? Isso. A primeira coisa que eu ia comentar, bem pontuado, é que a gente usa muita estratégia de história social. Ela ensina, através de regras visuais, pode ser descritivas ou não, alguns comportamentos que a gente quer inserir na rotina ou no repertório. Então, lá o profissional, ele vai, mais ou menos, é como se ele fizesse um livrinho mesmo. O que é permitido na adolescência? O que é permitido com os meus colegas? Eu posso puxar a cueca deles e rir da cara deles? O que vai acontecer? A gente tem que consequenciar, né, para esse adolescente. O que vai acontecer? Então, no caso, a gente faria uma história social focada no comportamento de flertar, no comportamento de conversar com meninas com interesse romântico, o que que é, o que que ele pode esperar, o que que ele não pode esperar, treinar falas, treinar situações, expor, e não é assim, é tudo, é tudo, tem pré-requisitos, a gente não vai chegar e já expor ele à situação. Isso tudo vem sendo treinado previamente, como que eu converso, o que que é esperado que se fale, o que são comportamentos de flerte, a gente tem que ensinar para os meninos malícia, porque eles têm uma dificuldade do filtro social, então dificilmente eles entendem, eles são muito concretos, então se alguém faz um pedido, alguma menina chega, ah, vamos ali conversar sozinhos no canto, de repente, ele, por não ter experiência e não ter sido treinado, ele não entende que uma simples fala dessa pode ter duplo sentido, eu estou pedindo, eu não estou pedindo somente para ir conversar, essa é uma desculpa para a gente sair desse ambiente para de repente a gente namorar, por exemplo. Então, isso tem que sim ser treinado, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os meninos que são ásper, naquela falácia de, ah, com o tempo ele aprende, com o tempo ele melhora, só por estar num ambiente com vários adolescentes e ficar vendo eles interagirem, ele vai conseguir imitar, e não necessariamente é isso que acontece. Você sabe que eu estou assistindo uma série chamada Young Sheldon, é muito boa, e tem dois personagens claramente com autismo, o próprio Sheldon e o John Sturges, que é um professor, e aí no último episódio que eu assisti, que é o último da terceira temporada, o 15, ele liga para uma pessoa e pergunta assim, você gostou de mim romanticamente? Ela fala, não, e ela falou assim, e fulano de tal, mas o fulano de tal acho que gosta de você, ele falou, por isso que eu preciso falar com essas pessoas, assim, porque eu não percebo nada, ninguém, eu acho, como é que vocês conseguem saber disso tudo, ele impressionado, será que alguém explica, isso já está naturalmente instalado. Tem uma pergunta interessante aqui da Ruth Novaes, porque só fala de meninas, os meninos autistas também não tem problemas na adolescência, a gente fala mais de menino, porque os meninos são maioria, mas claro que as meninas também são tão relevantes quanto, eu queria que você falasse um pouco desses desafios com autismo em meninas, Monique. Com certeza, o primeiro desafio já começa ali na pré-adolescência com a menstruação, né, e aí, tem pais que perguntam, e aí, eu deixo minha filha menstruar, não deixo, novamente, aí primeiro tem que ter todo um acompanhamento com o ginecológico, pediátrico, e aí com a família também tem que decidir, olha, optamos para que ela menstruie todos os meses, e o que a gente faz? A gente tem que ensinar para aqueles, né, que são, que são ásperes, que não tem tanto comprometimento, a gente consegue ir explicando, fazer uma videomodelação, de repente, de como utilizar um absorvente, explicar o que é um período natural, que todas as mulheres passam por isso, e aí também, a gente entra na parte da adolescência, que várias meninas também têm comportamento de masturbação, não são só os meninos, então, algumas, em público, acabam se tocando, em público, elas acabam abraçando, e tendo aquele contato íntimo, né, mais demorado, que você percebe que ela está procurando as zonas erógenas, e também, da mesma forma como os meninos, a gente vai ensinar, lógico, que isso é muito individual, eu não posso passar aqui uma receita de bolo, porque a gente tem que entender qual é a função daquele comportamento para aquela pessoa, para aquela menina, em específico, quais comportamentos ela já sabe, quais comportamentos ela não sabe, então, a gente tem que ir trabalhar, partir do ponto de onde ela está naquele momento da vida dela, se ela não fala, se ela já está um pouquinho mais comprometida, a gente tem que lidar e ensinar, através de encadeamento de tarefa, por exemplo, em análise de tarefa, quais são os passos para que eu consiga trocar o meu absorvente, quando eu coloco, quando eu retiro, quais são os locais adequados para que eu me masturbe, durante quanto tempo, de repente, e isso era uma coisa que a gente tinha muito cuidado, é que com as meninas, em específico, não era autorizado o profissional conduzi-las para o banheiro, então, essa é uma grande diferenciação no tratamento, pelo menos, na AMA, onde a gente, onde eu atuei por muito tempo, os meninos trabalhavam com as meninas, aplicavam programas, ensinavam repertório social, só que na condução da higienização pessoal, no banheiro, de fazer xixi, de todas as coisas, isso daí já entrava uma profissional mulher, muitos pais não se sentiam confortáveis com as meninas sendo conduzidas por meninos até o banheiro, então, a gente sempre tomou e zelou muito por isso. Mas acho que tem uma questão importante aí também, Monique, para salientar, é o seguinte, que muitos pais não aceitam que as meninas se masturbem, o menino fala, o menino é tranquilo, o menino é homem, é assim mesmo, mas a menina, o preconceito é muito maior em termos de sexo feminino, isso dificulta muito mais esse diálogo. Se a mulher típica já não é permitido, imagina uma pessoa com autismo. O Fábio, meu filho tem 23 anos e tem Asperger, o ABBA pode ajudar sem dúvida, só que ABBA é só o nome da ciência, né, e aí cada um tem uma intervenção individualizada, quando a gente fala de Asperger, nós estamos falando que a intervenção vai ser muito mais no campo das habilidades sociais, quando a gente fala com autismo severo, a gente está falando muito mais do que a gente de uma intervenção que é em habilidades básicas, em habilidades de comunicação mais rudimentares, assim por diante, então é sempre individualizado. O Paulinho está dizendo assim, tem mordidas no corpo inteiro, os médicos dizem que não adianta terapias, pois seu grau é muito severo, e tem traço de esquizofrenia. Então deixa eu dizer uma coisa, tem que tomar cuidado com esse médico, esse médico aí não conhece a literatura científica, eu fico até com medo quando eu vejo alguém dizer que o médico falou um negócio desse. Então isso não existe, até hoje existem sete bilhões e meio de seres humanos, não apareceu ainda nenhum que a gente tenha conhecido que não aprenda. Então, é claro que ninguém está dizendo que a pessoa vai fazer e aí vai virar, vai para a faculdade, não é isso que ele está dizendo, mas não pode dizer que não aprende, isso não existe. O Jefferson está dizendo assim, o poder público deveria oferecer esses cursos em crise agressiva para todo o corpo docente das escolas, sem dúvida nenhuma, deveria todos saberem. E para os pais, não só para profissionais. Verdade. Agora, tem uma pergunta que apareceu aqui, eu vou usá-la para encerrar aqui, mas eu não achei agora de novo, que é a seguinte, pistas visuais, como é que vocês usavam, como é que você vê a utilização disso nesse contexto da adolescência e vida adulta? Ah, elas são sensacionais. a gente tentava estruturar um pouco do ambiente onde os meninos moravam com alguns pressupostos do TIT, né? Então, por exemplo, no quarto deles não haviam muitos itens. Infelizmente, até aquele momento só podia haver a cama criado mudo, com alguns pertences, mas nós tínhamos um painel visual colado em que todos os profissionais que trocavam de turno, nós tínhamos que deixar a rotina do dia inteiro em forma de pista visual já pronta, próximo ao leito de cada um dos meninos. Então, durante o dia, os meninos iam fazendo essa troca e entendendo que quando eu acordo e eu retiro a pista visual de banheiro, eu já sei que automaticamente ao acordar eu tenho que ir para o banheiro. Lá do banheiro eu vou receber outra pista visual de outro momento do meu dia para onde eu vou. se eu vou para o parque, se eu vou tomar o meu café da manhã, se de repente eu tenho que ir arrumar a minha cama, se eu tenho que me trocar. Enfim, as pistas visuais, elas são, principalmente no início, elas são o norte, junto com a comunicação alternativa para os meninos severos, que também entra a pista visual, pelo menos assim nas primeiras fases da comunicação alternativa. Muito bom. Essa questão eu acho que é muito importante, a gente caprichar no âmbito da comunicação, que ele é o centro de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. Monique, eu queria agradecer imensamente você por ter sido disposto a fazer essa live aqui comigo. amiga, na Luna, a gente tem assim, a gente tem um esforço de especialização das pessoas, então, cada um tem uma área de expertise, a gente busca profissionais com essa lógica. Então, nós temos, por exemplo, temos o Danilo, que é um cara que entende muito de VibMap, tem o Kelvin, que é uma pessoa bem dedicada à alfabetização, nós temos o Belino para questões acadêmicas mais complexas, enfim, assim por diante. E esse é um processo que a gente está fazendo, cada um dos nossos supervisores. E a Monique é dedicada a essa área mais dedicada, acho que todo mundo tem um repertório amplo, mas é mais dedicada a essa questão da adolescência e vida adulta com um nível mais severo, porque tem a ver com a experiência. Eu sempre digo o seguinte, estudar é bom e é parte do processo, mas a gente precisa também pensar na fluência, na experiência, naquilo que o indivíduo é capaz de fazer e essa é uma coisa que a gente sempre está buscando. Então, eu vou agradecer imensamente, vou pedir para vocês falar, só falar as suas palavras finais e depois a gente vai migrar lá para o ambiente do grupo da pós. Ótimo. Eu acho que como consideração final, a gente tem que sempre pensar que quando a gente entra no procedimento emergencial de intervenção física, de alguma maneira a gente perdeu o contato com aquele indivíduo, porque o momento da intervenção ele se dá antes. Eu tenho que saber como que eu vou prevenir, como que eu vou evitar que esse indivíduo, esse menino, essa menina adulta entrem naquele momento de crise agressiva. Quando eu preciso utilizar de um procedimento emergencial físico, eu perdi todas as tentativas que eu tive de comunicação com ele, eu perdi todas as estratégias que eu tentei. Então, tanto pais quanto profissionais façam o curso, se especializem em como evitar esses danos, mas principalmente foca na intervenção adequada para o comportamento, para o repertório do seu filho. Tenho muito a agradecer, quem quiser entrar em contato comigo, estou disponível também pela Luna e boa noite. Então, boa noite, pessoal. Semana que vem estaremos nada mais, nada menos do que com o doutor Paulo Liberalesso, um grande amigo, neuropediatra, nós falaremos sobre dupla excepcionalidade, nós falaremos sobre o autismo com altas habilidades. Então, veja que aqui a gente vai estar falando do espectro mesmo, desde a adolescência severa, hoje, por exemplo, até a outra ponta na semana que vem, que é o menino com autismo super leve e com altas habilidades. Então, a gente não quer deixar ninguém de fora porque todo espectro merece igualmente a mesma dignidade, tá bom? Tchau para vocês, quem é da pós, vamos lá para o grupo. Um abraço. Tchau.